Os primeiros jogos de basquete do Olimpia Ui atraíram centenas de pessoas para as quadras. Ao todo, quatro times masculinos e três femininos estão na disputa este ano. E pelos lances, a gente logo percebe que o nível dos atletas mudou para melhor. Mais de 100 jogadores de basquete do estado estão participando nessa segunda edição do Olimpia Ui. Este ano, os atletas trouxeram para a quadra mais técnica e desenvoltura. Um espetáculo à parte para quem está vindo assistir os jogos. E o próximo encontro do basquete vai ser dia 18, a partir das 3 horas da tarde, na quadra de esportes do Colégio das Irmãs. Para a Federação de Basquetebol do Piauí, a competição é um grande passo para a modalidade no estado. O Olimpia Ui trouxe para os atletas ânimo e vontade de chegar lá. O basquete agradece essa oportunidade sendo feita, principalmente para as crianças. Crianças que querem ter um sonho de ser jogador, está sendo realizado hoje no Piauí.